Música Viciais, sempre orai, ó crentes, É que Cristo voltará para o céu, Ao seu descanso eterno, Os remidos levarão. Viciais, na hora e a cancha, Viciais, em oração, Terra e Cristo voltará, Para os céus nos levará. Viciais, guardando sempre limpo, Do pecado os corações, Confiando no divino mestre, Vencerei as tentações. Viciais, em oração, Viciais, em oração, Terra e Cristo voltará, Para o céu nos levará. Música Viciando, sempre trabalhando, Desse mundo ouviu lutar, Aguardando a voz de Jesus Cristo, No meu doce lar e pão, Viciais, é a bênção, Viciais, em oração, Breve Cristo voltará, Para o céu nos levará. Viciais, em oração, 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 Não sei. Mai Bref. Amém.